da Assembleia e também sobre as outras pautas, os outros assuntos que ele traz para esse quinto mandato dele aqui na Assembleia. Vou te mostrar agora imagens do plenário da Assembleia, acaba de ser aberta aqui no plenário a reunião ordinária desta terça-feira pelo deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário da mesa da Assembleia. Vamos acompanhar os trabalhos. As 20 horas e 7 minutos, a presidência declara aberta a reunião, tem que ler em cima, a ata da quinta reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 11 de maio de 2023, destinada a homenagear o programa universal nas forças policiais pelos cinco anos de sua fundação. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 20 horas e 7 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes e Carlos Henrique. O presidente, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores, major da Polícia Militar, Rony Negreiro, capelão e pastor, coordenador-geral do Programa Universal nas Forças Policiais, Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o governador do Estado, Romeu Zema, coronel da Polícia Militar, Fausto Machado de Oliveira, representando a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a excelentíssima senhora Carolina Bachelani e Batista da Silva, chefe do Departamento Estadual de Investigação, orientação e proteção à família, representando a chefia da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais e deputado Carlos Henrique, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Carlos Henrique e, após a entrega de placa, o major da Polícia Militar, Rony Negreiro. Isto posto, a presidência profere palavras alusivas ao evento e, após a apresentação musical, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Zé Baviola. Tem mais uma ata, por favor. Gostaria que, novamente, pudessem ver uma nova ata. Ata da 32ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 11 de maio de 2023. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 15 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, as deputadas Ale Portela, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, os deputados Betão, Binda Ambulância, Bruno Engler, Carlos Henrique, Cássio Soares, a deputada Chiara Biondini, os deputados Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Fábio Avelar, Gil Pereira, Gustavo Valadares, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, as deputadas Lohana, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Marli Ribeira, Marli Ribeira e os deputados Professor Cleiton, Rafael Martins, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zela Viola. O deputado Eduardo Azevedo, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das quatro reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições. O deputado Bim da Ambulância, primeiro secretário ad hoc, leia correspondência constante de ofício. Exposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 468, 480, 534, 535, 537 a 539, 541 a 549, 552 a 556, 559, 560, 562 a 569, 572, 575 a 581 e 583 de 2023. E os requerimentos números 235, 1086 a 1089, 1092 a 1098, 1105, 1126, 1127, 1129, 1231, 1385, 1427, 1445, 1448, 1451 a 1453, 1460 a 1467, 1469 a 1472, 1474, 1479 a 1493, 1495 a 1498, 1500 a 1508, 1511, 1513 a 1520, 1522 a 1528, 1531, 1532, 1534 a 1547 e 1551 a 1567 de 2023, deixando de ser recebidos nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do regimento interno o projeto de lei número 540 de 2023 e os seguimentos números 1302 e 1521 de 2023. É também encaminhada ao presidente comunicação do deputado do eleito Pimentel, profere discurso à deputada Beatriz Serqueira após o que suscita questão de ordem o deputado professor Cleiton, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a presidência determina seja feita chamada para recomposição de coro. A chamada respondem 16 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 20 horas nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo a quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. A presidência passa a receber a proposição e a conselhar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Uma palavra, questão de ordem, o deputado secretário Antônio Carlos Arantes. Mas é para enlotecer, senhor presidente. Mas não, é um momento importante da história do nosso povo mineiro e do nosso queijo artesanal, que hoje é o dia nacional do queijo artesanal. E nós temos que comemorar o nosso queijo mineiro, que saiu da clandestinidade para ir para a legitimidade, as questões burocráticas, a legislação mais moderna. E esse deputado, eu tive a oportunidade há 11 anos atrás de apresentar aqui um projeto de lei que foi aprovado, inclusive com o apoio de vossa excelência, onde o queijo Minas artesanal virou essa grande marca. E hoje nós podemos falar que temos que comemorar, sim, porque não só este projeto, mas depois outros projetos importantes também, com o apoio do governo do Estado, principalmente com o trabalho do IMA, da EMATER. Nós avançamos não só na legislação, que diminui o custo para você implantar hoje uma queijaria artesanal, mas também aumentou aí a capacidade, o entendimento dos produtores para produzir um queijo com maior qualidade, com mais sanidade, com mais higiene. Enfim, hoje o queijo mineiro virou realmente essa grande, já era uma marca interessante, importante, mas hoje muito mais, virou a grande marca nacional e até mundial, porque já ultrapassou as fronteiras do Brasil. O queijo de Minas Gerais, o queijo ali de São Roque de Minas, ali das vertentes do sul de Minas, da Serra do Salitre, em vários lugares, já ganhou até prêmio internacional, na França, inclusive, e em outros países também, transformando, conquistando prêmios, o ouro, como o melhor queijo artesanal do mundo. Isso já não é nem um, nem dois prêmios já nesses anos. Ou seja, temos que enaltecer o trabalho dos produtores, dos veterinários, das cooperativas que apoiaram o Cicobi, principalmente, a Emater, o IMA, o Governo do Estado e na pessoa do nosso secretário Tavis, na Emater com o Otávio, e até ele também já reforçando que a nossa feirinha que foi feita, que já foi criada aqui na porta da Assembleia, quinta-feira passada, a Trasada foi a primeira, então, todo mês, na primeira quinta-feira do mês, nós teremos aqui a nossa feira de produtos artesanais de qualidade e com muita ênfase para a nossa produção de queijo. Então, é para enaltecer aí o nosso glorioso queijo mineiro, principalmente o artesanal. Muito obrigado. A presidência reconhece, deputado Antônio Carlos Arantes, o trabalho que Vossa Excelência fez nessa Casa, a implementação da legislação que legalizou a forma artesanal, o comércio do queijo no nosso Estado. Parabéns. Com a palavra, por ordem de inscrição, o deputado Lucas Lasmar, que disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde a todos os deputados. É uma honra estar aqui nesse plenário para a gente falar sobre um grande passo que foi ontem, a suspensão parcial da liminar do Supremo Tribunal Federal, que proibia... Deputado, a inscrição, Vossa Excelência, você tem o de falar e pode falar de lá onde os oradores inscritos falam. O local correto lá, vamos recontar o prazo de Vossa Excelência que será reiniciado. Por favor. Por favor, reiniciar o prazo do deputado, por favor. Bom, para mim é um momento importante. É a primeira vez que eu utilizo a tribuna da Câmara como deputado eleito. E eu acho que é de um assunto de grande importância, foi a conquista que nós, os profissionais de saúde, tivemos ontem com a suspensão da liminar que proibia o avanço do pagamento do piso dos enfermeiros e afins. Eu acho que é de suma importância a gente lembrar que não foi suspenso a liminar. Ele vai ser discutido na sexta-feira de forma online. Gostaria que todos estivessem presentes para acompanhar esse momento tão importante a destinação do governo federal de quase 8 bilhões de reais para que possamos cumprir essa obrigação da lei aprovada no Congresso de pagamento do piso dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Minas Gerais foi contemplada com 1,1 bilhão de reais que serão repassados para o Fundo Estadual de Saúde e também o Fundo Municipal de Saúde em nove parcelas. Nós precisamos deixar isso claro. É a partir de maio que começa a contar esse benefício após a decisão do Supremo que vai ser nesta sexta-feira e contemplamos também nessas nove parcelas o 13º salário que vai incidir nesse cálculo. Então é importante a gente fazer essa ponderação. A distribuição desses recursos foram como base do Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, onde todos esses profissionais de enfermagem estavam cadastrados e são obrigados a estar cadastrados no momento que ele entra dentro de uma unidade de saúde, seja ela pública, privada ou sem fins lucrativos. Nós estamos falando de um piso dos enfermeiros de R$ 4.750,00 a partir de maio, dos técnicos R$ 3.324,00 e dos auxiliares R$ 2.375,00. Muitos municípios do nosso estado já fazem um pagamento acima desse valor. Eu acho que eles devem focar nesse recurso na parte assistencial, porque vai ser sim apenas como um incentivo financeiro para um parâmetro que eles já utilizam no seu município e também dentro dos hospitais. A maioria, a gente sabe que não tem essa capacidade financeira, principalmente nos municípios do interior e os hospitais de pequeno porte, os hospitais filantrópicos. E aqueles que vão receber os secretários municipais e prefeitos, eles devem cumprir com o que está sendo feito na lei. A AMM tem feito uma colocação hoje na imprensa de que o recurso não é suficiente. Na verdade, a gente precisa saber se as secretarias municipais de saúde e o estabelecimento de saúde estão fazendo a sua obrigação de fazer o cadastro dos profissionais que foram um parâmetro de base de cálculo. E, se ver que tem algum tipo de erro, deve procurar as instâncias do Ministério da Saúde para tentar sanar essa questão. Outro ponto que é crucial nessa discussão, como que nós vamos fazer com os hospitais filantrópicos? Nós, do governo federal, do governo estadual e municípios, nós vamos continuar financiando toda a estrutura para os planos de saúde. Nós temos que lembrar que plano de saúde, ele não faz nenhum tipo de estruturação de saúde pública dentro dos municípios ou dentro do Estado. Eles utilizam a estrutura do SUS para fazer prestações de serviço. Nós, novamente, vamos utilizar dinheiro público para obrigar e seguir a lei dos pisos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares, mas onde os planos de saúde vão entrar nos hospitais filantrópicos. Eles vão ficar calados ou vão aproveitar para aumentar ainda mais o peso financeiro mensal daquela pessoa que quer ter o plano de saúde e como ele vai repassar isso para os hospitais filantrópicos. Nós precisamos fiscalizar isso aqui dentro da nossa casa. E o que é pior, nós temos hoje clausas contratuais pela própria Secretaria de Saúde no fornecimento de equipamentos onde proíbe, de forma clara, que os hospitais filantrópicos utilizem aquele equipamento para a parte particular. Tudo bem, era para ser uma fonte de receita, já que o plano de saúde utiliza da estrutura do SUS, já que os planos de saúde não fazem a estruturação do SUS. Eles deveriam sim colocar recursos dentro dos hospitais para que a gente possa ainda mais aumentar a estrutura física, reformular os nossos leitos que nós temos. Eles esperam as políticas públicas para aumentar os seus serviços e são obrigação deles. Nós precisamos trazer essa discussão dentro da nossa casa legislativa e nós vamos levar isso para dentro da Comissão da Comissão de Saúde. Um outro ponto que é importante destacar sobre a questão do piso nacional, que está muito claro na lei, que para os planos particulares, por exemplo, hospitais privados, eles só estão obrigados a cumprir o plano nacional a partir de julho. Para quê? Para que exista uma política e de uma elaboração de como que vai ser feita essa contrapartida. Vai aumentar os planos de saúde? Nós vamos aumentar a assistência? Como que vai ser feita essa distribuição? Já que o governo federal está garantindo os recursos para que a gente possa dar esse fortalecimento aos municípios, estados e hospitais filantrópicos, a paz, asilos e vilas, que são o parâmetro do Cadastro Nacional, agora vai ter que ser feita uma nova discussão em relação aos planos de saúde e hospitais privados. Outro assunto que nós vamos ter que acompanhar de perto, principalmente a Comissão de Saúde, qual vai ser o impacto administrativo dentro dos hospitais e também das UPAs? Por quê? Hoje não existe um parâmetro e não é fiscalizado da forma correta o parâmetro de quantos enfermeiros nós temos que ter nos hospitais e técnicos de enfermagem. O que pode se encadear com esse piso nacional? As demissões de enfermeiros e o aumento de técnicos de enfermagem. Não que eles não estejam equiparados à parte técnica, mas nós não podemos deixar a assistência de urgência e emergência ficar a mercer de manobras para diminuição de folhas de pagamento devido ao piso nacional. Nós já vimos em alguns países que aconteceram isso e de forma drástica. Vimos um número de mortes dentro dos prontos de atendimentos municipais e hospitais crescerem de forma grave. Eu acredito que nós agora da Comissão de Saúde vamos ter grandes desafios para discutir dentro da Comissão de Saúde em relação a essa questão do piso. Sou favorável à implantação do piso e também da obrigação dos secretários municipais de saúde e prefeitos fazerem o repasse para as entidades que eu falei, hospitais filantrópicos, APAES, asilos e vilas. E o que é pior, nos municípios pequenos, a maioria desses entes administrados são de grupos políticos. A prefeitura é administrada por um grupo político, o hospital é administrado por outro grupo político, a APAES é por outro grupo político. Nós não podemos misturar o aspecto político eleitoral com política pública. Esse repasse, ele é obrigatório de ser feito e deve ser feito imediatamente no momento que o recurso cair na conta do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde. E lembrando que essa crítica que a AMM tem feito em relação ao custeio desse novo piso, nós temos que lembrar que o SUS é financiado de forma tripartite, governo federal, governo estadual e municípios. Se houver alguma possibilidade de falta de recurso para obrigarmos o repasse desse direito dos profissionais, o Estado de Minas Gerais deve sim fazer uma política e uma resolução de fortalecimento e obrigação de cumprimento dessa pauta tão importante. Nós não podemos nos furtar dessa obrigação, isso está na Constituição Federal. Nós precisamos fazer essa Constituição em conjunto. Eu vejo muito discurso de esquerda, direita, de quem está certo e quem está errado. Quem está no poder tem que fazer a obrigação e cumprir com o que está na lei. Hoje, na verdade, semana passada, nós vimos algo que me chamou muita atenção, os funcionários do IMA pedindo para que nós defendamos os seus direitos, onde existe um decreto cortando o direito da bonificação do funcionário do IMA, sendo que a lei obriga o pagamento da bonificação. Nós estamos falando que um decreto de Estado está sobrepondo uma lei. É o que eu falei com os funcionários. Vocês não estão aqui discutindo e nem cobrando o direito de vocês. Vocês estão trazendo para essa casa aqui uma discussão de um crime que está acontecendo. Nós temos que ter um legislativo forte. Até quando nós vamos ouvir esses assuntos dentro da nossa própria casa e não buscar a justiça social? Essa é a nossa função aqui dentro dessa casa. Nós vamos falar de que nós vamos procurar o governador para ele tentar sanar o assunto. Os funcionários públicos estão trazendo um problema grave, constitucional, e a casa e alguns deputados estão achando que isso não é grave. Aqui nós temos que fazer a discussão do que a lei obriga e se está sendo cumprido ou não. E se isso não estiver acontecendo, nós temos que tomar as nossas ações, independente se são deputados de situação ou de oposição. Algumas pessoas me criticaram quando eu discuti sobre a questão da dívida do Estado. Você é oposição. Então, a situação não vai fazer uma discussão onde nós estamos vendo que, se continuar no mesmo caminho do nosso Estado em relação à dívida, em 300 anos foi gerado quase 150 bilhões de dívidas. Em oito anos, nós vamos ver a dívida dobrar e ninguém vai falar nada. Nós vimos ontem, novamente, uma prorrogação para entrar no regime de recuperação fiscal. Está claro, o Estado não quer aderir ao regime de recuperação fiscal. Ele simplesmente quer ganhar tempo para não pagar a dívida. Até quando nós vamos enxergar isso? Não é questão de situação oposição. Gente, nós somos um poder legislativo, nós temos que fazer essa discussão. Isso é um fato claro que nós temos que ter. Porque, senão, nós vamos criar o maior herói da história. É a pessoa que sanou o problema do Estado, mas deixou para a próxima geração. Eu dei um exemplo, é de pai playboy, que está com dívida completa no orçamento familiar, fala, vamos para a praia, vamos para estar ali, está tudo lindo. Daqui a quatro anos, a gente vê. Aí não vai ter dinheiro para formar o filho na escola, na faculdade, não vai conseguir dar apoio a ele para fazer estudo, mesmo que seja na instituição pública, nas universidades, porque também tem gasto para ele morar fora. Nós temos que trazer essa discussão aqui para dentro do nosso Estado. Não é questão de esquerda, direito, oposição à situação. Nós temos que discutir os gastos públicos, quais vão ser os nortes que nós vamos fazer para o nosso futuro. Essa é a função que eu vim para cá fazer e acredito que vou continuar fazendo de forma para que possamos construir junto com o governo estadual. O exemplo das questões que a gente tem discutido na Comissão de Saúde, em relação às mamografias. Hoje, está muito claro o gasto em tratamento de câncer de mama. Nós temos a obrigação de fazer a reconstrução da mama no momento da retirada da mama, quando é identificado nas cacons. A gente chega a gastar em torno de 20 mil reais para fazer um tratamento do câncer de mama, quando ele está no estágio avançado. Nós estamos vendo os nossos indicadores de mamografias, o nosso Estado, pelo SUS, está inerte no crescimento e até em queda. Nós estamos deixando de gastar na prevenção de mamografia de 130 reais, a gastar na condenação da morte. Nós temos hoje, principalmente no Centro-Oeste Mineiro, a demora de 60 a 90 dias para marcar a primeira consulta oncológica. Isso é um absurdo. E ninguém faz nada. Já está oficiado, dentro da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, a ineficiência do Hospital de Itaúna, na marcação de consultas. O povo está condenado à morte do Centro-Oeste. E ninguém faz nada, ninguém desabilita. Ninguém quer falar, apertar onde tem que apertar o calo. Tem gente morrendo e indo para a fila e para a morte. Eu já pedi um requerimento na Comissão de Saúde. Qual que é o tempo do protocolo dentro da Secretaria de Saúde para chegar na primeira consulta dentro das CACONS? E eu preciso que seja aprovado na próxima comissão e a gente trazer uma audiência pública para cá da seguinte forma. O Estado já sabe que um hospital está ineficiente. Ele é o único habilitado a tratar daquele serviço. E ninguém faz nada. Nós temos que fechar os hospitais ineficientes que estão sugando o SUS. Nós não podemos ter receio de falar isso. Eu sou político. Era para eu ter receio de falar isso. Nós temos que fechar esses hospitais que estão sugando os recursos e, principalmente, daqueles médicos que não amam o SUS da forma que deveriam amar. Que utilizam da estrutura do SUS para fazer o particular. Porque quem mantém um bloco cirúrgico não é plano particular, não. É o SUS. Através das suas PPIs e incentivos. Mas isso ninguém vai falar. Mas é isso que nós vamos fazer dentro da Comissão de Saúde e trazer critérios técnicos. É isso que eu quero fazer. Eu não quero falar que eu sou oposição à situação. Porque também eu vou parabenizar aqui o governo do Estado, que mandou 100 tomógrafos para o Estado de Minas Gerais. Isso é uma política pública de construção. Isso que é importante. E precisamos fazer isso agora com os mamógrafos digitais. Principalmente nas regiões mais carentes. É fácil identificar. É só pegar o tabuim e ver qual é a produção, onde está o vazio assistencial de mamografia. E tem mulher morrendo. Para concluir, deputado. Hoje nós discutimos dentro da CCJ um projeto do deputado Deleco sobre moradias. Hoje o nosso Estado é o segundo maior com déficit habitacional do país. E 62% do déficit habitacional, quem eu arrimo de família são as mulheres. Olha para você ver que drástico. A mulher que trabalha precisa financiar o aluguel, e que não tem políticas habitacionais, ela está condenada para não fazer uma mamografia. Então, eu acho que a gente tem indicadores para fazer política pública, junto com o governo estadual, junto com o governo federal, para a gente poder fazer a nossa função, que é servir o povo. E o nosso Estado tem obrigação, não é ter de lucro privado, é sim de lucro social. Muito obrigado a todos. Muito bem. Com a palavra, pela audiodescrição, o deputado Sargento Rodrigues, que disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, eu queria, Sr. Presidente, trazer aqui uma cobrança da tribuna desta Casa, e aproveitando a presença aqui do líder do bloco, do governo, nosso líder, Cássio Soares, também o deputado Gustavo Aladares, que está lá no Salão Vermelho, acompanhando a nossa fala. Hoje, deputado Cássio Soares, tivemos uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, onde discutimos a efetividade do artigo 7º da Emenda Constitucional 111, aprovado por esta Casa no ano passado, especialmente no mês de junho, a qual eu faço a leitura para que não haja uma fala, um entendimento distorcido ou mal compreendido. Bom, nós temos aqui, deputado Cássio, o artigo 7º, que diz o seguinte, os servidores públicos civis, estaduais e os militares do Estado, aprovados em concurso público para provimento de carga efetivo nos poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado, no Ministério Público do Estado, no Tribunal de Contas do Estado e na Defensoria Pública do Estado, têm direito ao aproveitamento do adicional desempenho previsto no artigo 31 da Constituição do Estado, adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente para fins de cargo da remuneração do novo cargo. Convidamos a secretária de Planejamento e Gestão, não pôde comparecer, mandou lá uma superintendente que, lhe confesso, com todo o respeito que eu tenha a representante da secretária, não estava à altura para poder falar em nome da secretaria. E, às vezes, o secretário de Estado deixa de vir em uma comissão, mas, não, eu mando uma pessoa lá. Às vezes, mandar por mandar, não é uma melhor escolha, deputado Eduardo Bechet, porque a pessoa que lá se encontrava não tinha a mínima compreensão do próprio apauta que estava sendo tratada por não ter sequer formação na área jurídica. E aí, deputado Cássio, nós estamos falando de um artigo 7º da Emenda Constitucional 111, que nós aprovamos o ano passado, em 29 de junho, que ela foi promulgada pela mesa da Assembleia, porque se tratava de uma proposta de emenda à Constituição. O artigo 7º dizia o seguinte, e aqui, deputado Bechet, nós temos exemplos aqui no nosso poder. Nós tínhamos aqui policiais legislativos, que eram policiais civis ou militares, que tinham dois ou três ADEs, que vieram para cá e não conseguiam trazer os seus ADEs. com o dispositivo do artigo 7º da Emenda Constitucional 111. Isso foi possível. E eles passaram a desfrutar desse adicional de desempenho, que é um acréscimo no seu salário, porque eles preencheram os requisitos. Eles concluíram. E aí, deputado Cássio, a nossa tristeza, sabe o que é? É que desde 29 de junho de 2022, a CEPLAG teima em não efetivar o direito dos servidores do Poder Executivo. E aí, deputado Bechet, a mesa da Assembleia, a mesa da Assembleia, através da deliberação, alterando a deliberação 2.421, de 30 de junho de 2008, deu a efetividade a esse direito. Então, os policiais civis, militares, que vieram para a Polícia Legislativa, o consultor que veio, a própria Comissão de Segurança Pública, tem um consultor, é o doutor Flávio, que foi policial civil, que trouxe o ADE de lá. O direito foi efetivado pela mesa da Assembleia, com base na Emenda Constitucional. O Ministério Público Fiscal da Lei, presidente Bechet, diz o seguinte, aproveitamento de ADE, artigo 7º da Emenda Constitucional 111, com a promulgação da Emenda Constitucional 111, de 29 de junho de 2022, do Estado de Minas Gerais, foi estabelecido o direito ao aproveitamento do adicional desempenho ADE, adquiridos em cargos anteriores, ao atualmente exercido pelo servidor público estadual, nos termos do artigo 31 da Constitucional do Estado. Assim, a fim de garantir a implementação desse direito, informo-lhes que a Superintendente de Recursos Humanos irá providenciar os acertos de acordo com os requerimentos dos servidores que demonstrarem os requisitos necessários. Foi, além do mais, com relação aos servidores do Ministério Público, cuja carreira foi alterada em razão de posse em outro cargo do quadro de pessoal desta instituição, o benefício será concedido de forma automática. Aqui, presidente Bechet, o Ministério Público falou, senhora, dou o provimento e torna efetivo o direito que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no artigo 7. Então, a mesa da Assembleia, o Ministério Público. O Poder Judiciário, por sua vez, editou a Resolução 10.33 de 2023. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, lhe confere o inciso 5º do artigo 34 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno, número 3, de 26 de julho de 2012, considerando que o artigo 7º da Emenda Constitucional, da Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, 111, de 29 de junho de 2022, garantiu aos servidores públicos e civis estaduais aprovados em concurso público para aprovimento de carga efetiva nos poderes, legislativa, executivo, judiciário, no Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, o direito ao aproveitamento do adicional desempenho adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente para fins de caldo da remuneração do novo cargo. Parágrafo 5º. O servidor terá direito à averbação do percentual de adicional desempenho adquirido com fulcro no artigo 31 da Constituição do Estado em razão da ocupação do cargo nos poderes executivo, legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, 24 de março de 2003. Ou seja, deputado Cássio, o artigo 7º da Emenda Constitucional 111, que nós aprovamos e que foi promulgada pela mesa da Assembleia, teve a efetividade pela mesa da Assembleia, pelo Ministério Público Fiscal da Lei e pelo Poder Judiciário. Mas, pasmem, a última correspondência que nós recebemos da CEPLAG em fevereiro diz o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite, assunto, resposta ao requerimento de providência do 087 da Comissão de Segurança. Referência. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento, gestão, CEPLAG e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que se cumpra de imediato o disposto do artigo 7º da Emenda Constitucional 111 de 2022, reconhecendo o direito dos servidores ao aproveitamento do adicional desempenho previsto no artigo 31 da Constituição do Estado, adquirido durante o exercício dos carros que ocupavam anteriormente, com respeito ao reflexo remuneratório do novo cargo. Excelentíssimo senhor presidente, tem atenção ao requerimento em epígrafo e a partir de consulta à área técnica, esclarecemos que a matéria encontra sobre análise jurídica. deputado Bechir. A CEPLAG diz que está consultando a área jurídica. Mas, pelo que estudamos, deputado Bechir, na matéria de direito constitucional, não cabe ao Executivo interpretar. Cabe a ele cumprir. A interpretação disso cabe ao judiciário. Perguntei à senhora Maria Aparecida, que lá se encontrava, superintendente da CEPLAG, se ela tinha conhecimento, se a GE manejou alguma ação direta de constitucionalidade? Não, não manejou. Mas se não manejou nenhuma ação direta de constitucionalidade, por que o Executivo, por que a CEPLAG, teima em não efetivar um direito dos servidores? É uma lástima. E aí me mandam a senhora falar de assuntos que nem mesmo ela domina. E foi lá falar de um dispositivo aprovado, aqui na reforma administrativa, no artigo 142, dizendo que lei complementar será enviada em um ano para regulamentar a emenda constitucional 111. Olha, ao falar isso, doutor Bechir, parece que nós desaprendemos tudo aquilo sobre a pirâmide constitucional. Como é que eu falo que uma lei ordinária vai regulamentar a emenda constitucional, que é auto-aplicativa? E eu disse à senhora, falei assim, senhora, para alterar a emenda constitucional, tem que ser uma proposta de emenda à Constituição. Então, numa forma de dar mais um empurrão com a barriga, de dar mais uma pernada na Assembleia, a CEPLAG me manda uma pessoa sem conhecimento técnico jurídico para tratar de um tema tão caro. E aí, deputado Castro, amanhã, quando a gente convocar, ô, sargento Rodrigues, não precisava o senhor ter convocado. Mas eu pergunto, deputado Bechir, por que a mesa da Assembleia deu cumprimento ao direito? Por que o Ministério Público deu cumprimento ao direito? Por que o Poder Judiciário? E aí, o Executivo está esperando o quê? Está esperando o quê? Olha, não é uma emenda feita lá no segundo turno, na Comissão de Administração Pública, lá no PLC 58, transformada na Lei 24.313, da Reforma Administrativa, que tem o condão de alterar dispositivo da Constituição do Estado. Deputado, e a doutora Luísa Barreto sabe disso. Deputado, um minuto só da atenção de V. Exª. Sim. Estão nos visitando aqui, com muita alegria, nós recebemos os alunos do Colégio Santa Maria, aqui de BH, estão acompanhando os nossos técnicos da Escola Legislativa. Eu queria cumprimentar também a Janaína e o Leonardo, que estão acompanhando as crianças. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Assembleia de Minas Gerais. Obrigado pela visita. Deputado Rodrigues, continue, por favor. Obrigado, presidente. Sejam muito bem-vindos os alunos do Colégio Santa Maria. É com orgulho que o Parlamento recebe vocês aqui na tarde de hoje. Presidente Eduardo Bechi, Nós tivemos aqui, Eduardo Bechi, um dos representantes do Sindepo Minas, doutor Fernando Calazan, advogado da área previdenciária, também com profundo conhecimento do direito constitucional, lá esteve na comissão e trouxe seguindo o apontamento, entendimento do Supremo Tribunal Federal, as leis interpretativas, desde que reconhecida a sua existência em nosso sistema de direito positivo, não traduzem a usurpação das atribuições institucionais do judiciário e, em consequência, não ofendem ao postulado fundamental da divisão funcional do poder. Isso aqui é um ADI no Supremo Tribunal Federal, cujo o ministro relator é o ministro Celso de Mello. Eu pergunto ao deputado Castro, será que nós vamos ter que convocar a secretária para que ela venha explicar o inexplicável? Olha, se a emenda constitucional 111, ela é inconstitucional, que a AGE maneje a ação direta e a inconstitucionalidade, que vai fazer um ano agora, o mês que vem. Se não é, pague. Não compete à AGE interpretar. Compete à AGE cumprir a lei. Vou repetir, quem sabe chega nos ouvidos e quem chega aqui na assessoria do governo, dos assessores do governo, na área de comunicação, do secretário Igor Eta, não compete a CEPLAG interpretar. Compete cumprir. Quem interpreta é o Poder Judiciário. E aí, uma das presidentes de sindicato virou na reunião o presidente e falou o seguinte, parece que o governo se comporta, deputado, como inimigo do servidor. Se comporta como inimigo. Isso é uma covardia. O Legislativo mandou cumprir. O Ministério Público mandou cumprir. O Judiciário mandou cumprir. E a AGE não cumpre. Uma emenda constitucional aprovada há um ano pelo Parlamento. Eu, querido presidente da CCJ, é até muito oportuno, presidente de vossa excelência, não cabe a órgão do Poder Executivo, seja CEPLAG, seja CECOV, interpretar a lei. Porque não é dado a eles a faculdade jurídica de tal interpretação. Não concordo? AGE, promovação, direito de constitucionalidade. Está valendo? Cumpre. E é nesse sentido que eu faço um apelo ao deputado Cássio Soares, ao deputado Gustavo Aladares, à assessoria de governo, porque nós vamos marcar nova audiência pública. Porque o assunto não se exauriu, eu não estou convencido, e a pessoa que foi lá representando não detinha o conhecimento jurídico para poder, inclusive, representar a secretária na audiência pública. Muito obrigado, presidente. Ok, deputado Sargento Rodrigues, com a palavra a deputada Lohana, pela ordem de inscrição, que terá, da mesma forma, 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas, aos servidores dessa casa que tornou essa reunião possível. Boa tarde aos alunos do Colégio Santa Maria, eles, acho que já saíram aqui do nosso plenário, mas é muito bom ter as crianças aqui participando de um dia de reunião, de um dia de muito trabalho nosso, em que a gente tem a oportunidade de discutir Minas Gerais e de sabermos juntos se a Minas Gerais das propagandas do governo Zema é, de fato, a Minas Gerais em que a gente vive. Eu tenho certeza que não é, alguns deputados devem achar que é, mas a gente está aqui para poder fazer essa discussão de forma democrática. Gente, nós estamos aqui hoje, nessa tarde, num discurso que parece até ter sido alinhado em alguns aspectos entre o deputado Lucas Lasmar e o que a gente traria. O deputado Lucas Lasmar também é da nossa região, do Centro-Oeste, e nós protocolamos aqui nessa casa e foi aprovado na Comissão de Saúde um requerimento solicitando a urgência de uma audiência pública sobre a situação da saúde no Centro-Oeste de Minas. O Lucas não pegou pesado quando ele disse aqui, deputados, que a população do Centro-Oeste de Minas está condenada à morte. A população do Centro-Oeste de Minas está vivendo uma situação de saúde avassaladora, desesperadora, e a gente precisa discutir isso aqui na Assembleia, considerando que é uma pauta que impacta toda a região. E a minha cidade, a cidade de onde eu venho, Divinópolis, é a sede da macro-região da saúde. É lá que está a Superintendência Regional de Saúde e é lá que recebe repasses poupudos do governo do Estado, repasses gordos do governo do Estado, para gerenciar a saúde da região. E a Prefeitura, de forma incompetente, não gerencia. Então, é por isso, presidente, que a gente precisa discutir isso aqui. as decisões e as incompetências observadas de forma reiterada pela Prefeitura Municipal de Divinópolis na área da saúde impactam a saúde em 53 municípios. Isso no mínimo. Isso se a gente for fazer uma conta que não leva em conta que várias vezes ocorrem transferências de outras regiões lá para Divinópolis. Então, hoje nós temos aqui, eu trouxe alguns dados que nem estão tão atualizados assim, mas já mostram. No ano passado, o Valora Minas promoveu que acontecesse que o valor fosse triplicado o valor que o Hospital São João de Deus recebe. No ano passado, o governo de Minas triplicou o valor que o São João de Deus recebe. E o São João de Deus atende municípios de toda a região. A saúde e atenção terciária, especialmente a alta complexidade de todo o Centro-Oeste, acabam indo parar de forma muito forte no São João de Deus. E o que a gente percebe? Nós vemos manchetes atrás de manchetes dizendo sobre os mandos e desmandos da incompetente Prefeitura de Divinópolis em relação aos repassos para o São João. Há menos de um mês atrás, presidente, foram 15 milhões que a Prefeitura sequestrou do Hospital São João de Deus. 15 milhões de reais. As notas fiscais já haviam sido emitidas duas vezes, estava toda a documentação apresentada e a Prefeitura, de forma mentirosa, se negou a fazer os repasses até que a gente levasse isso para conhecimento da imprensa. A gente levou para conhecimento da imprensa, a gente divulgou e a população que tem carinho pelo hospital se voltou contra a Prefeitura e cobrou o pagamento. E aí foi uma beleza, o pagamento saiu. Agora, a saúde do povo do Centro-Oeste de Minas pode ficar na mão da pressão na imprensa a fazer com que o prefeito de Divinópolis faça o seu trabalho? Será que algum deputado aqui concorda com isso? Eu não concordo. É justo que a gente articule recursos para a região? É justo que o governo de Minas triplique o valor que hospitais da região recebem? E que a Prefeitura de Divinópolis, de forma irresponsável com a saúde do povo da região Centro-Oeste, fique segurando dinheiro por questões políticas? Isso não é justo. Isso não é justo. E a gente entende que é motivo de pautar esse assunto aqui na Assembleia para que a gente possa discutir como que a saúde das pessoas do Centro-Oeste de Minas está impactada pela incompetência da Prefeitura de Divinópolis. Vamos a outras situações. Presidente, você sabia que tem dois anos que as contas da saúde do município estão reprovadas? Tem dois anos. Tem uma denúncia nossa no Tribunal de Contas sobre o assunto, que é inadmissível. Isso tem que ter algum impacto no repasse, então. O Estado botando dinheiro lá, o governo federal botando dinheiro lá, deputado mandando recurso, e as contas reprovadas há dois anos. Vocês sabiam, deputados, que a cidade está sem plano municipal de saúde? E o plano municipal de saúde norteia a atenção primária, secundária e terciária? E a terciária impacta toda a região? Ano passado, quando eu ainda era vereadora, o prefeito de Divinópolis protocolou um plano municipal de saúde para o Conselho analisar. Era um plágio do plano de BH. Tem um termo que eu gosto muito e que define a Prefeitura de Divinópolis e os políticos que estão à frente lá da cidade no geral. chama caquistocracia. Caquistocracia quer dizer o governo dos piores, o governo dos mais incompetentes. E é isso que nós temos acontecendo hoje na cidade de Divinópolis, que, como sede da macro região de saúde, impacta 53 municípios. Então, é por isso que eu repito. Uma cidade que tem prefeito sequestrando recurso de hospital. Uma cidade com conta da saúde reprovada há dois anos. Uma cidade sem plano municipal de saúde, em que o secretário teve a audácia de propor um plano plagiado de Belo Horizonte. Tanto é que não foi aprovado, porque a gente denunciou e o povo ficou bravo. Uma cidade dessas tem que ser pauta da Assembleia de Minas. Tem que ser discutida aqui em audiência pública. Então, eu peço aos amigos deputados, especialmente aqueles que estão na Comissão de Saúde, para que reforcem esse pedido e a gente consiga fazer essa audiência pública aqui. antes que mais pessoas morram. Porque depois, gente, não adianta a gente ir lá pedir voto, não. Aí vai pedir voto em Bontespacho, vai pedir voto em Itaúna, vai pedir voto em Oliveira, Papagaios, Moemita, Sirica, todas as cidades do Centro-Oeste. Mas, na hora que o povo estava morrendo e dependendo da gestão de uma cidade para poder ter atenção terciária, por exemplo, dos pagamentos de recursos, aí não ajuda. Então, é difícil. A gente precisa se posicionar, de fato, pela saúde do povo do Centro-Oeste e se posicionar pela saúde do povo do Centro-Oeste é exigir que a Prefeitura Municipal de Divinópolis, que recebe repasses específicos do Estado por ser sede da macro-região, faça o mínimo que é o seu trabalho. Não dá para fechar os olhos para essa situação e, daqui a três anos, ir lá pedir voto para o povo. A gente tem outras situações muito sérias que estão na cidade, que não têm um impacto regional tão grande, mas que mostram a seriedade dessas questões que nós trouxemos aqui. Nós acabamos de ter uma morte numa clínica estética que estava funcionando de forma irregular na cidade. Aí a gente escuta a vigilância sanitária da cidade falar, gente, que não tinha nada de errado quando eles foram lá em outubro, por isso que não fecharam a clínica. Uai, presidente, se não tinha nada de errado, por que não expediu o alvará de funcionamento, então? Uai, se não expediu o alvará de funcionamento é porque tinha coisa errada. Será que não expediram o alvará de funcionamento e permaneceu aberta mesmo assim a clínica, fazendo procedimentos que é coisa de médico fazer, uma biomédica fazendo? Será que é porque tem amizade com o político? Eu não estou acusando, não, estou perguntando. Perguntar não ofende, perguntar não faz mal. Então, eu quero saber, a gente precisa discutir o que está acontecendo, porque nós estamos falando de uma região com mais de um milhão e meio de pessoas, impactada pelas decisões político-administrativas de uma cidade de 250 mil pessoas. Isso é responsabilidade da Assembleia de Minas? Sim. Isso é responsabilidade da Comissão de Saúde? Sim. E muito sinceramente, deputados, se eu fosse da base, eu estaria mais preocupada do que sendo da oposição. Porque na hora que aparecer, como que esse prefeito está gastando dinheiro do jeito que quer? Dinheiro de repasse do Estado. É o governador Romeu Zema que vai ser cobrado. Dois anos de contas reprovadas. O governo do Estado colocando dinheiro na cidade. Denúncia no tribunal de contas, dando ciência aos órgãos de controle sobre o que está acontecendo na cidade. E nada é feito? Nenhuma discussão é feita? Muito sinceramente, se eu fosse da base, talvez eu estaria desesperada, mais do que eu estou, para resolver essa situação. Então, que a gente paute esse assunto aqui na Assembleia, que a gente discuta esse assunto aqui na Assembleia, porque hoje nós acabamos de ter um deputado falando sobre como o povo do Centro-Oeste está sendo levado à morte pela incompetência de gestores diversos. E a gente agora tem a oportunidade de discutir isso juntos. Eu sou a segunda deputada falando desse assunto na tarde de hoje. Não é possível que isso é coincidência. Então, eu peço a todos vocês que a gente faça essa audiência, que no dia que a gente fizer essa audiência, a gente tenha muitos deputados lá, porque é um assunto de interesse de todos nós. É um assunto que importa a todos nós. São 53 municípios impactados. E não dá para os deputados da Assembleia fecharem os olhos para esse assunto. Falando sobre um outro assunto, é importante a gente dizer a todos os deputados que ontem o Ministério Público abriu procedimento administrativo sobre denúncia nossa, denúncia que nós fizemos sobre a empresa mineira de comunicação. Na reforma administrativa, nós faltamos várias vezes aqui nas discussões que o governador Romeu Zema está desvirtuando a empresa mineira de comunicação, levando a empresa mineira de comunicação para ser um puxadinho de pré-campanha do governador à presidência em 2026, que é isso que ele quer fazer. Então, a Rede Minas, a rádio, a gente tem a rádio em confidência, a gente tem um cenário em que o governador Romeu Zema está desvirtuando a empresa mineira de comunicação. Nós levamos isso a conhecimento do Ministério Público assim que o projeto foi aprovado aqui na Casa, já que não dá para denunciar coisa que não aconteceu ainda, e o Ministério Público abriu um procedimento administrativo. Eu espero que o governador Romeu Zema esteja ciente que aqui nessa Casa tem um número bem alto de deputados que não vão silenciar enquanto ele usa a estrutura pública para fazer pré-campanha para os seus planos pessoais e políticos. Porque eu lembro aos deputados que estão aqui, a maior parte da base. Quando o Zema ganhou, não precisa de secretaria de comunicação, não precisa gastar dinheiro com isso, a máquina enxuta, não sei o quê, aí é só amigo começar a perder a eleição, tem que criar cargo para o povo, para ele ter emprego. Aí é só precisar ser candidato a outra coisa que vamos levar a empresa mineira de comunicação para lá para trabalhar no nosso serviço. Então, assim, gente, é muito fácil ser liberal. Se você usurpa o Estado e coloca o Estado para trabalhar a favor dos seus interesses, aí é muito fácil falar que não precisa de fundo eleitoral, falar que não precisa de nada. Você coloca o Estado para trabalhar por favor do ente privado, aí realmente. Então, nós tivemos a nossa denúncia virando um procedimento administrativo, sendo acatada pelo Ministério Público, o que mostra a seriedade do que nós trouxemos. Eu vou acompanhar isso de perto como vice-presidente da Comissão de Cultura, porque a gente entende que essa é uma pauta prioritária e que o governador não pode ficar igual doidão fazendo tudo o que ele quer. A gente não vai deixar isso acontecer. O nosso bloco é um bloco de luta. Eu tenho certeza que tem muitos deputados que estão no bloco do governo que também não aceitam mandos e desmandos dessa forma, como se o Estado estivesse aqui para servir aos interesses pessoais do governador e da turma dele, e não ao povo mineiro, que paga tanto imposto e que precisa do serviço sendo prestado lá na ponta para que eles possam viver com qualidade. É um compromisso nosso e é por isso que a gente está aqui na Assembleia de Minas lutando, estudando e fiscalizando todos os dias. Presidente, eu queria pedir, estou vendo que não tem muita gente aqui, eu queria pedir encerramento de plano por falta de coro, por favor. Não tem coro visível aqui? Verificando a falta de coro de plano, a presidência, então, declara encerrada a presente reunião. Obrigada, presidente. A presidência se encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião extraordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 12 minutos, você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa, aqui em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta...